A colocação geográfica de Batir é boa, mas a coisa mais bonita é a vida cultural do vilarejo, da qual participam jovens e idosos através de uma série de atividades. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. O povo de Batir sempre se nutriu, se assim podemos dizer, de tradições especiais e de hábitos. Entre luxuriantes colenas e verdes bosques, o vilarejo de Batir subestima todas as suas belezas naturais e os sinais de um passado importante. Esse vilarejo, situado na área rural de Jerusalém, remonta de fato à época dos cananeus. Inclusive os romanos deixaram sua marca. O vilarejo foi inserido no elenco dos sítios Patrimônio Mundial da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, graças a seus terraços cultivados, os canais de mármore para água e o mais antigo sistema de irrigação ao mundo. É um sistema de distribuição de água tradicional utilizado pelos camponeses. A água é recolhida num reservatório e logo distribuída para oito famílias durante oito dias. Todo dia uma família pode utilizá-la para irrigar seu terreno. Naquele dia, o chefe da família, que conhece a parcela que cabe à sua família, mede o nível da água no reservatório por meio de um antigo instrumento chamado almadoude, uma tala utilizada precisamente para registrar o nível da água no reservatório, antes que ela seja distribuída para os agricultores. O chefe da família mede a quantidade total da água, logo faz um sinal na tala para apontar a metade dessa quantidade e divide ambas as metades em quatro. Ahmed Moabar, agricultor, utiliza um método de irrigação muito antigo que facilita o abastecimento de água para sua terra. Herdou esse sistema de seus antepassados. Através de canais de mármore, a água alcança um vale profundo, onde uma linha ferroviária construída durante o período odomano liga Jerusalém a Jaffa. Essa linha ferroviária corre ao longo da linha de divisão entre West Bank e Israel, estabelecida em 1949. Batir é um vilarejo histórico com importantes monumentos que comprovam que Batir era uma cidade cananeia. Estamos num sítio cananeu único na Palestina. Existe um só aparecido na cidade síria de Alepo. Queremos que nosso vilarejo preserve suas características e peculiaridades. Antes de mais nada, queremos ficar numa terra de camponeses e donos da terra, irrigando nossos cultivos com esse sistema de irrigação tradicional. O nome Batir significa caso dos pássaros. No entanto, não é apenas uma meta para os pássaros. Tornou-se um lugar onde os pesquisadores e os apaixonados pelas antiguidades podem explorar sua história, andar pelos seus pontos mais característicos e aproveitar sua linda paisagem. Tornou-se um lugar onde os pássaros. 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 Tornou-se um lugar onde os pássaros.